Certo dia, os bichos africanos convidaram um representante da Amazônia para uma festa. A onça enviou o macaco narigudo, porém foi mal recebido. Seu nariz parece uma raiz fora do lugar, disse um suricato. Nesse tempo, os animais sabiam falar. A festa perdeu a graça para ele. Enquanto chorava num canto arrependido por ter ido, chegou o elefante. Por que está chorando? Estão zombando do meu nariz, disse ele. Do seu nariz? Aqui chamamos isso de tromba, disse o elefante em gargalhadas. As coisas pioraram ainda mais e o macaco esteve seriamente mal, padecendo de uma forte depressão, sem forças para retornar para casa. Se isolou numa caverna e as hienas rodeando a caverna insultavam ele. Saia para fora, bicho esquisito. Seus amigos da Amazônia são esquisitos assim também? Ou você não tem amigo? Aposto que não. Tadinho. Não demorou muito e todos os bichos estavam junto com as hienas insultando o coitado, até o leão rei da savana que deveria dar exemplo. E como não podia sair para beber ou comer, enfraqueceu a ponto de desmaiar, desenvolvendo uma forte crise de síndrome do pânico. A notícia chegou ao Brasil e a onça furiosa mandou chamar a arara azul, o boto cor-de-rosa, o sapo verde de olhos vermelhos e o mico leão dourado. Eles partiram rumo à savana a fim de resgatar o amigo macaco narigudo. O macaco narigudo estava com um nível de depressão tão elevado que estava só o couro e o osso, e em meio suas próprias fezes e xixi desmaiou. As hienas lhe beliscavam e davam puxões. Vamos enterrá-lo, vamos jogá-lo no rio, diziam as hienas. Enquanto o leão rei da savana nada fazia, apenas observava. De repente, um barulho vindo do rio chamou a atenção. Majestosamente emergiu das águas o boto cor-de-rosa e o sapo verde. Que é isso? São deuses? Que bichos lindos! Nunca vi nada igual, disse a girafa. Enquanto admiravam o colorido dos bichos, desceu das nuvens uma ave azul brilhante, a arara, que lhes deixaram mais perplexos ainda em ver os bichos coloridos. Nessa hora o leão ficou inquieto, parecia estar prevendo a chegada da onça. A girafa dizia, animal azul, verde e rosa, só falta um dourado e um preto. Terminando de falar, apareceu das montanhas o mico leão dourado e a pantera negra. E junto com eles, a irmã da pantera, a onça, rainha da Amazônia. O leão se prostrou no chão em desespero. As hienas rapidamente lhe rodearam, prontas para lhe defender caso necessário. Afastem-se, disse a onça, rosnando junto com a pantera. E as hienas, com medo dos animais, abriram caminho. E a onça ficou cara a cara com o leão. É assim que você governa sua terra? É esse o exemplo que dá a seus liderados? Que postura feia! Saia daqui e vai pentear a sua juba embaraçada. Enquanto os bichos animavam o macaco narigudo, a onça discursava dizendo Na minha terra todos são bem-vindos, independente da cor ou tamanho do nariz. Não importa se é preto, azul, verde ou rosa, todos são tratados iguais. As hienas e o leão desejavam se enterrar num buraco de tanta vergonha. O macaco narigudo estava tão mal por dentro que teve que ser levado nos braços de volta para a Amazônia. E só depois de muitos dias de tratamento se recuperou. Na vida, muitas vezes, há feridas invisíveis em nossos corações, causado pela discriminação ou preconceito de pessoas cruéis e insensível. Mas o universo irá colocar uma onça em teu caminho. Acredite.